Wanderson Neves Wanderson Neves O 10 do Corró Cheguei! Pra sacudir, pra balançar esse bovão Vem! Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Eu quero ver, eu quero ver tu requebrar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Wanderson Neves tá botando pra quebrar Vai! Ei! Swing, velho, bom! Vem! Bora, 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 bora Vem, 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 vem Wanderson Neves O 10 do Corró Assim! Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Eu quero ver, eu quero ver tu requebrar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Wanderson Neves tá botando pra quebrar Quem não dança nem balança é só ficar aqui embora O importante no forró é conquistar a Piriguete E não dança nem balança, é só ficar de fora O importante no forró é conquistar a Piriguete Balança Piriboy, balança Piriguete Balança maluquinho e balança maluquete Sim bora, 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 balançar Sim bora, 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 bora balançar Sim bora, 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 bora balançar Eu quero ver, eu quero ver tudo que eu quebrar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Simbora, bora, 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 bora balançar Quando essa neve está cortando, vai quebrar É trem bom Vem, vem no swing, vem Quem não dança nem balança, é só Fica de boraxe, o importante no Forró é conquistar a piriguete Quem não dança nem balança, é só Fica de boraxe, o importante no Forró É conquistar a piriguete Balança piribói, balança piriguete Balança maluquinho e balança Maluquete, balança piribói Balança piriguete, balança Maluquinho, vem comigo Lembra, bora, 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 bora balançar Vanderson Neves está voltando pra quebrar Quebra tudo meu filho Se de swing, se de sum, olha a pegada, vem Eeeh, swing bom! Pra lançar, vem! Vai, 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 vai! Anderson Neves, o 10 do forró! Alô, você aí parado, meu irmão Não fique de bobeira, vem curtir o pancadão As minas bebam as doidas pra dançar Pegue logo uma delas e comece a balançar Alô, você aí parado, meu irmão Não fique de bobeira, vem curtir o partidão As minas bebam as doidas pra dançar Pegue logo uma delas e comece a balançar Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular até o dia amanhecer Alô, você aí parado, meu irmão Alô, você aí parado, meu irmão Não fique de bobeira, vem curtir o partidão As minas bebam as doidas pra dançar Pegue logo uma delas e comece a balançar Alô, você aí parado, meu irmão Não fique de bobeira, vem curtir o partidão As minas bebam as doidas pra dançar Pegue logo uma delas e comece a balançar Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos dançar, vamos dançar, vamos mexer Vamos pular até o dia amanhecer Olha o balanço! Bora mais um, aê! Ixi, menina! Vão tão bem! Seu ringou, balançou, cutucou Assim, ó Vem em mim que eu tô passinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem em mim que eu tô passinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem em mim que eu tô passinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem em mim que eu tô passinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Tô chegando agora, já vou dançar Nesse bailão, não vou parar Tô chegando agora, já vou dançar Nesse bailão, não vou parar Eu tô chegando agora, já vou dançar Nesse bailão, não vou parar Tô chegando agora, já vou dançar Vem de mim, vem, vem Vem de mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim, quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Forró gostoso, tem que ser bem safadinho Bem gostosinho, pode crer que eu tô afim Uma morena, uma mulata, uma loirinha Uma branquinha, uma ruivinha, quero cinco só pra mim Forró gostoso, tem que ser bem safadinho Bem gostosinho, pode crer que eu tô afim Uma morena, uma mulata, uma loirinha Uma branquinha, uma ruivinha, quero cinco só pra mim Vem de mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim que eu tô facinho Só pra mim, vem em mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco, só pra mim Vem em mim que hoje eu tô facinho, facinho Um abraço pro meu grande amigo, o Jean Monteiro, o furacão de Minas Ao Jean Monteiro, aquele abraço, viu? Música dele, viu? E hoje eu tô facinho, facinho, facinho Porró gostoso, tem que ser bem sapatinho Bem gostosinho, pode crer que eu tô afim Uma morena, uma mulata, uma loirinha Uma branquinha, uma ruivinha, quero cinco só pra mim Porró gostoso, tem que ser bem sapatinho Bem gostosinho, pode crer que eu tô afim Uma morena, uma mulata, uma loirinha Uma branquinha, uma ruivinha, vem em mim, vem, vem Vem em mim que eu tô facinho Quero uma, duas, três, quatro, cinco, só pra mim Vem de mim que eu tô passinho, quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim que eu tô passinho, quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Vem de mim que eu tô passinho, quero uma, duas, três, quatro, cinco só pra mim Um abraço a galera do Depósito do Fumó, viu? Veste toda a turma e obrigado pela força de sempre Domingo pinto o vitamina, valeu Vintão! Depósito do Fumó, Depósito do Fumó Depósito do Fumó Cheguei, quero atenção, tô querendo a top pra fazer a pegação Cheguei, se liga aí, eu vou ligar meu paredão e a galera vai curtir Ainda bem que eu tô solteiro, chegou fim de semana, eu sou playboy, tenho dinheiro Ainda bem que eu tô solteiro, chegou fim de semana, eu sou playboy, tenho dinheiro Porta pra mim, porta pra mim, porta pra mim que eu sou filho e patrãozinho Eu disse corta pra mim, porta pra mim, porta pra mim que eu sou filho e patrãozinho Porta pra mim, porta pra mim, porta pra mim que eu sou filho e patrãozinho Abraço pra galera do negócio contra o morto, meu amigo Wesley foi toda a turma lá viu Cheguei, quero atenção Tô querendo a stop pra fazer a pegação Cheguei, se liga aí Eu vou ligar meu paredão e a galera vai curtir Ainda bem que eu tô solteiro Chegou o fim de semana, eu sou playboy, tenho dinheiro Ainda bem que eu tô solteiro Chegou o fim de semana, eu sou playboy, tenho dinheiro Corta pra mim, corta pra mim Corta pra mim que eu sou filho de padrãozinho Corta pra mim, corta pra mim Corta pra mim que eu sou rico e bem novinho Eu disse corta pra mim, corta pra mim Corta pra mim que eu sou filho de padrãozinho Corta pra mim, corta pra mim Corta pra mim que eu sou rico e bem novinho Corta pra mim, minha filha, corta pra desu Pode excluir que dá trabalho fazer um CD3 Corta, corta, corta pra mim, corta pra mim, vai Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero, no mesmo lugar, tô falando sério Vou te perdoar, quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor, então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim Então volta, então volta, pelo nosso amor É paixão demais Meu amor, eu te espero, no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar, quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor, então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor, então volta, pelo nosso amor Andam dizendo por aí Que você gosta de usar chapéu de boi Andam dizendo por aí Que você gosta de usar chapéu de boi Por isso eu te digo Cuidado seu ané A plegozada tá de olho na sua mulher Ela é muito linda, tem corpinho de violão Bom dia empinada, que me mata de tesão Por isso que eu te digo Cuidado seu ané A plegozada tá de olho na sua mulher Ela é muito linda, tem corpinho de violão Bom dia empinada, que me mata de tesão Andam dizendo por aí Que você gosta de usar chapéu de boi Andam dizendo por aí Que você gosta de usar chapéu de boi Andam dizendo por aí Chifre dali, chifre de lá Cuidado meu amigo Pra essa moda não pegar Chifre dali, chifre de lá Cuidado meu amigo Se não chifre vai levar Chifre daqui Chifre de lá Cuidado meu amigo Pra essa moda não pegar Chifre daqui Chifre de lá Você que tá rindo Também pode levar Andam dizendo por aí Que tu é corno Que você gosta de usar chapéu de boi Andam dizendo por aí Que tu é corno Que você gosta de usar chapéu de toro Por isso que eu te digo Cuidado seu mané A plegozada tá de olho na sua mulher Ela é muito linda Tem corpinho de violão Bom dia empinada, que me mata de tesão Por isso que eu te digo Cuidado seu mané A plegozada tá de olho na sua mulher Ela é muito linda Tem corpinho de violão Bom dia empinada, que me mata de tesão Andam dizendo por aí que tu é corno Que você gosta de usar chapéu de boi Andam dizendo por aí que tu é corno Que você gosta assim ó, vem comigo assim ó Chifre daqui, chifre de lá Cuidado meu amigo pra essa onda não pegar Chifre dali, chifre de lá Cuidado meu amigo se não chifre vai levar Chifre daqui, chifre de lá Cuidado meu amigo pra essa onda não pegar Chifre daqui, chifre de lá Você que tá rindo também pode levar Para de ver, para de ver Bora pro suíto, bora pro balanço Vem, vem Rapaz de camiseta branca dele tá rindo demais Tu é corno é bicho Chama o pitô pro seu, viu Bora pra sua Eu não tenho fusquinha, muito menos caminhonete Eu vou de mototáxi e a raça piriguete Eu não tenho fusquinha, muito menos caminhonete Eu vou de mototáxi e a raça piriguete Bate na palma da mão, vai descendo até o chão Bancadão do mototáxi é a nova sensação Bate na palma da mão, vai descendo até o chão Bancadão do mototáxi é a nova sensação Vai, vai, descendo até o chão Vai, vai, empine o bobozão Vai, vai, essa é a nova onda Vai, vai, mototáxi que detona Vai, vai, descendo até o chão Vai, vai, empine o bobozão Vai, vai, essa é a nova onda Vai, vai, mototáxi que detona Um abraço para todos os mototaxistas do Brasil Que também contra o Anderson Neves Levo vocês no destino certo Bancadão do mototáxi Eu não tenho fusquinha, muito menos caminhonete Eu vou de mototáxi e a raça piriguete Eu não tenho fusquinha, muito menos caminhonete Eu vou de mototáxi e a raça piriguete Bate na palma da mão, vai descendo até o chão Bancadão do mototáxi é a nova sensação Bate na palma da mão, vai descendo até o chão Bancadão do mototáxi é a nova sensação Vai, vai, descendo até o chão Vai, vai, empine o bobozão Vai, vai, essa é a nova onda Vai, vai, a moto táxi que detona Vai, vai, descendo até o chão Vai, vai, empine o bobozão Vai, vai, essa é a nova onda Vai, vai, a moto táxi que detona Vai, vai, descendo até o chão Vai, vai, empine o bobozão Vai, vai, essa é a nova onda Vai, vai, é o mototaxi que detona Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 empine o bobozão Vai, 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 essa é a nova onda Vai, vai, é o mototaxi que detona Vai, vai, vai Existo eu e pra você Existo eu e pra você Existo eu e pra você Existo eu A paixão continua! Oh, tremor! Pra cada antena um telhado Pra cada pé um sapato Pra cada beijo duas bocas Pra cada mala uma doida Pra quem pulou um muro perigo Pra cada encrenca um amigo Pra Julieta um gomeu Pra quem não quer mais vender E pra você Existo eu 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 Ae, da paixão! Dançando, roladinho, agarradinho Vem, vem, vem Pra cada espaço um astronauta Pra cada pena um dia falta Pra cada amor a esposa Pra passar tempo a outra Pra cada fila o começo Pra cada reza um berço A Julieta o Romeu Pra quem não quer mais vender E pra você Existo eu e pra você Existo eu e pra você Existo eu e pra você De novo assim, ó Existo eu e pra você Canta aí, vai, vai Existo, lindo E pra você Mais uma vez, vai Bora! E pra você Existo eu e pra você Existo eu e pra você Existo eu É a paixão demais! É a paixão demais! E! Esisti eu e pra você Escribo para você Escribo para você Ela é madame e eu sou moleque, ela tem carrão e eu tenho chevette Ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Eu disse, ela é madame e eu sou moleque, ela tem carrão e eu tenho chevette Ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Quando eu conheci ela eu estava no bofó, estava apaixonado, coração no mapeão Ela ficou comigo e tudo aconteceu, agora eu sou mais ela e ela está mais eu Não tenho a intenção do dinheiro dela, mas a que ela tem então venha, venha Eu vou ficar com ela, eu disse, ela é madame e eu sou moleque Ela tem carrão e eu tenho chevette, ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Eu disse, ela é madame e eu sou moleque, ela tem carrão e eu tenho chevette Ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Ela é madame e eu sou moleque, ela tem carrão e eu tenho chevette Ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Eu disse, ela é madame e eu sou moleque, ela tem carrão e eu tenho chevette Ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Quando eu conheci ela eu estava no bofó, estava apaixonado, coração no mapeão Ela ficou comigo e tudo aconteceu, agora eu sou mais ela e ela está mais eu Não tenho a intenção do dinheirinho dela, mas aqui ela tem então venha, venha Eu vou ficar com ela, eu disse, ela é madame e eu sou moleque Ela tem carrão e eu tenho chevette, ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina Eu disse, ela é madame e eu sou moleque Ela tem carrão e eu tenho chevette, ela toma uísque e eu tomo pinga, o carro dela é flex, o meu é gasolina O carro é gasolina no meio, o motorista é movida Fala, fala, quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Quero ouvir você falar que não me ama, cara, cara Retome, paixão Anderson, 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 é isso que o forró Eu gostava tanto de você, não sei por que você me abandonou Agora eu estou sofrendo, sentindo a vaca desse amor Não sei por que você me faz sofrer, aonde você for fala que eu vou Será que você não se lembra das nossas lojas de amor Me vou fazer pedido para o sol, vou escrever seu nome na areia do mar Quero ouvir olhando nos teus olhos, você dizer que não me ama Fala, fala, quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Fala, 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 quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Eu gostava tanto de você, não sei por que você me abandonou Agora eu estou sofrendo, sentindo a falta desse amor Não sei por que você me faz sofrer, aonde você for fala que eu vou Será que você não se lembra das nossas lojas de amor Eu vou fazer pedido para o sol, vou escrever seu nome na areia do mar Quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Fala, 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 quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Fala, 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 Que não me ama cara, cara Cheguei, 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 cheguei Eu quero ver tu remexei, eu quero ver tu swingar A nova onda do momento todo mundo vai dançar A macharada quer, a mulherada gosta Todo mundo tá dançando, a dançado bota, bota A macharada quer, a mulherada gosta Todo mundo tá dançando, a dançar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Assim ó Eu quero ver tu revexer, eu quero ver tu swingar Nova onda do momento, todo mundo vai dançar Eu quero ver tu revexer, eu quero ver tu swingar Nova onda do momento, todo mundo A macharada quer, a mulherada gosta Todo mundo tá dançando a dançar, tu bota, bota A macharada quer, a mulherada gosta Todo mundo tá fazendo a dançar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Meio de carinho, você é a mulher que me satisfaz E que me deixa querendo mais Faz, faz, que tá bom demais, faz daquele jeito que só você faz Faz, faz, que tá bom demais, faz daquele jeito que só você faz Eu disse faz, faz, que tá bom demais, faz daquele jeito que só você faz Faz, faz, que tá bom demais, faz daquele jeito que só você faz Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz Um ama, um sapatinho, um ama me querendo mais Olha do jeito que ela faz, comigo ninguém faz Um ama, um sapatinho, um ama me querendo mais É o amor, gostoso e sapatinho Na cama, cheio de carinho Você é a mulher que me satisfaz E que me deixa querendo mais Faz, faz, que tá bom demais, faz daquele jeito que só você faz Faz, 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 que tá bom demais, faz daquele jeito que só você faz Faz, 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 que tá bom demais, faz daquele jeito Faz, 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 que tá bom demais Segura, meu filho Abre a mala aí, e deixa o som sair Aumente o volume Aumente o volume que a galera quer ouvir Aumente o volume que a galera quer ouvir Abre a mala aí, e deixa o som sair É o Anderson Neves que a galera quer ouvir Pra cima! Anderson Neves Mulheres, por favor! Meu carro é louco e tem um sonzão Mais conhecido como pancadão Meu carro é muito louco e tem um sonzão Mais conhecido como pancadão Fim de semana eu saio no golé Com meu carrão cheio de mulher Aonde eu chego eu boto pra quebrar E a galera enlouquece e começa a dançar E aê! Abre a mala aí, e deixa o som sair Aumente o volume que a galera quer ouvir Abre a mala aí, e deixa o som sair É o Anderson Neves que a galera quer curtir Abre a mala aí, e deixa o som sair Aumente o volume que a galera quer curtir Abre a mala aí, e deixa o som sair É o Anderson Neves que a galera quer ouvir Se joga bem! Meu carro é louco e tem um sonzão Mais conhecido como pancadão Fim de semana eu saio no golé Com meu carrão cheio de mulher Aonde eu chego eu boto pra quebrar E a galera enlouquece e começa Abre a mala aí, e deixa o som sair Aumente o volume que a galera quer ouvir Abre a mala aí, e deixa o som sair É o Anderson Neves que a galera quer curtir Abre a mala aí, e deixa o som sair Aumente o volume que a galera quer ouvir Abre a mala aí, e deixa o som sair É o Anderson Neves que a galera quer curtir Música Já inventaram muitas buscas por aí As piriguete até a dança do Siri A dança do Creu todo mundo aprovou Segura o tchan, a galera balançou Eu vou mostrar que comigo ninguém pode Eu inventei a dança do Todd Morde, morde, morde que é de 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 Todd Senta que é de menta, você não aguenta Sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva A dança do bumbum e a dança do esqueleto A dança da minhoca e também a do cabelo Vou repetir que comigo ninguém pode Eu inventei a dança do Todd Morde, morde, morde que é de Todd Morde, morde, morde que é de Todd Morde, 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 morde e que é de toque Ainda inventaram muitas músicas por aí As piriguetes até a dança do ciri A dança do creu todo mundo aprovou Segura o tchan, a galera balançou Eu vou mostrar que comigo ninguém pode Eu inventei a dança do toque Morde, morde, morde e que é de 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 toque Senta que é de menta, você não aguenta Sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva A dança do bumbum e também a do cabelo A dança da minhoca e também a do estelete Vou repetir que com bandido ninguém pode Eu inventei a dança do toque Morde, morde, morde e que é de toque Morde, morde, morde e que é de toque Morde, morde, morde e que é de toque Eu disse morde, morde, morde e que é de toque Morde, morde, morde e que é de toque Morde, morde, morde e que é de toque Morde, morde e que é de toque É pra soltar no paredão Oh, 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 o swing e o vento é um porração Oh, 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 é pra soltar no paredão Oh, 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 o swing e o vento é um porração Torta a partida, olha a pancada, pá! Bora pro swing, bora, bora pro balanço, vem! Que som é esse que agita e balança a multidão? É o forrozão, vai acima do limite arrasando a multidão É o forrozão, que som é esse que agita e balança a multidão? É o forrozão, vai acima do limite arrasando a multidão É o forrozão Oh, 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 é pra tocar no paredão Oh, 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 o swing e o vento é um porração Oh, 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 vem! É pra tocar no paredão Oh, 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 o swing e o vento é um porração Eita, forrozão, vai! Eita, forrozão, vai! Anderson Neves, mulheres do forró Que som é esse que agita e balança a multidão? É o forrozão, vai acima do limite arrasando a multidão É o forrozão, que som é esse que agita e balança a multidão É o forrozão, vai acima do limite arrasando a multidão É o forrozão, é pra tocar no paredão Oh, 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 o swing e o vento é um porrozão Oh, 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 é pra tocar no paredão Oh, 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 o swing e o vento é um porrozão Tomem, tomem, tomem sapadinha Eu vou secar no litro e ela quica na latinha Tomem, tomem, tomem sapadinha Eu vou secar no litro e ela quica na latinha É pra galera curtir, beber e dançar Eu tenho uma picada, um aro 16 As gatas me conhecem como o playboy da vez Eu tenho uma picada, um aro 16 As gatas me conhecem como o playboy da vez Eu sou da curtição, eu sou do desmanteiro Meu carro anda lotado de amarelo e congelo Eu sou da curtição, eu sou do desmanteiro Meu carro anda lotado de amarelo e congelo Ligo meu paredão no poço de gasolina Sou o playboy da vida e faço o gosto das meninas Ligo meu paredão no poço de gasolina Sou o playboy da vida e faço o gosto das meninas Tomem, tomem, tomem sapadinha Eu vou secar no litro e ela quica na latinha Tomem, 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 tomem sapadinha Eu vou secar no litro e ela quica na latinha Tomem, 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 sapadinha Eu vou secar no litro e ela quica na latinha Tomem, 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 tomem sapadinha Eu vou secar no litro e ela quica na latinha Anderson Nelly O 10 pro forró Eita A senhora Eu tenho uma picada, um aro dezesseis As gatas me conhecem como o playboy da vez Eu tenho uma picada, um aro dezesseis As gatas me conhecem como o playboy da vez Eu sou da curtição, eu sou de um desmantelo Meu carro anda lotado de amarelo e com gelo Eu sou da curtição, eu sou de um desmantelo Meu carro anda lotado de amarelo e com gelo Ligo meu paredão, meu bolso de gasolina Sou o playboy da vez e faço o gosto das meninas Ligo meu paredão no poço de gasolina Sou o playboy da vez e faço o gosto das meninas Tome, tome, tome sapadinha Eu vou secando o litro e ela quica na latinha Tome, 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 tome sapadinha Eu vou secando o litro e ela quica na latinha Tome, tome, tome sapadinha Eu vou secando o litro e ela quica na latinha Tome, tome, tome sapadinha Eu vou secando o litro e ela quica na latinha Tome sapadinha, tome sapadinha E é assim que eu vou Tô cheio de amor atrapalhado e bagunçado Agora eu vou curtir a vida na zoeira Em altas madrugadas curtindo de montão Com Vanderson Neves ninguém pode parar não Tô cheio de amor atrapalhado e bagunçado Agora eu vou curtir a vida na zoeira Em altas madrugadas curtindo de montão Com Vanderson Neves ninguém pode parar não Dança e dança e balança e se sacode Isso não é pra quem quer simplesmente pra quem pode Dança e dança, balança e se sacode Isso não é pra quem quer simplesmente pra quem pode Pode requebrar, pode balançar que é sucesso Pego meu tarrão, vou pra frente do bar Abro o paredão pra ver as gatas dançar Curtindo o porrozão, bebendo e na zoeira As novinhas enlouquecem e agitam a noite inteira Eu pego meu tarrão, vou pra frente do bar Abro o paredão pra ver as gatas dançar Curtindo o porrozão, bebendo e na zoeira As novinhas enlouquecem e agitam a noite inteira Dança e dança e balança e se sacode Isso não é pra quem quer simplesmente pra quem pode Dança e dança e balança e se sacode Isso não é pra quem quer simplesmente pra quem pode E dança e dança e balança e se sacode Isso não é pra quem quer simplesmente pra quem pode Dança e dança e balança e se sacode Isso não é pra quem quer simplesmente pra quem pode Não é pra quem quer simplesmente pra quem pode É da porrozão Pego meu garrão, vou pra frente do bar Abre o paredão pra ver as gatas dançar Curtindo o porrozão, bebendo e na zoeira As novinhas enlouquecem e agitam a noite inteira Eu pego meu garrão, vou pra frente do bar Abre o paredão pra ver as gatas dançar Curtindo o porrozão, bebendo e na zoeira As novinhas enlouquecem e agitam a noite inteira Dança e dança, balança e se sacode Isso não é pra quem quer, é simplesmente pra quem pode Dança e dança, balança e se sacode Isso não é pra quem quer, é simplesmente pra quem pode E dança e dança e balança e se sacode Isso não é pra quem quer, é simplesmente pra quem pode Dança e dança, balança e se sacode Isso não é pra quem quer, é simplesmente pra quem pode Quem pode, pode, quem não pode, se sacode Você só gosta, eita O swingão vem Vem, vem, vem Bora mais uma Eu gosto da cerveja, bem gelada E uma mulher apaixonada Que me faça um cafuné Sou vaidoso, gosto de andar cheiroso E tô poderoso quando vejo mulher Meu nome é Zé, você é vaidoso Zé, você é vaidoso Enquanto isso no boteco da esquina Tem uma menina a se remexer A requebrar, a rebolar Ouviam dizer que pode remexer Pode rebolar, pode requebrar Pois só não pode reparar De remexer, de requebrar, de rebolar Pode remexer, pode requebrar Pode rebolar Ou só não pode reparar De remexer, de requebrar, de rebolar Segura a batalha nesse swing Venderson Médio O 10 do fogão Cheguei Eu faço da cerveja, bem gelada E uma mulher apaixonada, que me faça um gato né Sou vaidoso, gosto de andar cheiroso, e tô poderoso quando vejo mulher Meu nome é Zé, Zé vaidoso, Zé, Zé vaidoso Enquanto isso no botaco da esquina tem uma menina a se remexer A requebrar, a rebolar, ouviu dizer que pode remexer Pode rebolar, pode requebrar, ouviu só não pode é parar E revexer, e requebrar, e rebolar mais Pode revexer, pode requebrar, pode rebolar Ouviu só não pode é parar, e revexer, e requebrar, e rebolar Vanderson Neves Vanderson Neves O Best do Forró O Best do Forró